Hoje, cerca de 20 quilos de maconha foram apreendidos dentro de um ônibus de viagem que saiu de Contagem, com destino a Araçuaí, no Vale do Jequitionha. Uma passageira de 19 anos, suspeita de transportar o entorpecente, foi presa. Segundo as investigações, o início das ações ocorreu em dezembro de 2021, quando a equipe da polícia começou a investigar um homem de 30 anos que seria suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Araçuaí. Foi constatado que outro indivíduo de 34 anos seria um dos homens de confiança do suposto traficante que teria oferecido mil reais à passageira presa com quem mantinha um relacionamento amoroso para realizar o transporte da droga. A mulher confessou tudo e ainda confirmou que deveria entregar a encomenda assim que chegasse a Araçuaí. Ela foi encaminhada ao presídio de Itaubim, onde segue a disposição da Justiça.